Tô, tô ouvindo O outro rádio agora? Hã? Tá ouvindo o outro rádio agora ou não? Tô ouvindo duas vozes agora Pra você fazer barulhinho também? Beleza É que aqui a gente não ouve As vezes esse negócio de ar é um saco, velho Porque tá até agora Pô, tem que pegar a carga que você tá justamente em frente a ela Você poderia me dar uma licença? Acabou. Não. Não, vai porque eu vou ter que entrar de novo Aqui Mas pode ir cara, porque É Botar um lugarzinho safado Aí que tal, você pegou a carga no mercado de frete cara? Não, peguei na... negócio de... De carga Aham Tá Acho que ia tá pelo outro lado Aproveitar Vai por mim É É por aí mesmo cara Do outro lado não dá não Eu fui desse lado aí me fudir Aham E aí Aham E aí E aí E aí E aí Abasteceu o caminhão Com carga E aí 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 O cara aqui é pesado hein O que eu to levando aqui? O lado esquerdo aqui ta mandando Vamos ver se ele recalcula Espera ai, vamos ver se ele recalcula aqui Ah é, recalculou Mas ta mandando ai a esquerda agora? Ta É isso ai 21 toneladas Ah esqueci que eu mudei de câmbio Por isso que ele ta sofrendo Pois é Agora eu sei na frente Ele também ta sofrendo 21 toneladas só 21 toneladas só 22 toneladas só 22 toneladas ó 2 toneladas 4 그럼 Incoming Se o qual é? Nosso Hoje na frente vaiicho же Não 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 Hoje Depois Não Eu tenho aquela área direita do mapa todinha pra desgravar ainda Tô lá, Eslo, Hungria Eu acho que é, mas tava promoção, acho que tava 5, 6 reais, sei lá Eu fui e comprei, por mapa codinho Tem o mais o que? Tem o Hungria e tem mais pro lado, não tem? É, tem... Não, é que ele abriu o mapa do lado e de cima, só isso, aí o da França não sei onde abri não Ah, tá Preciso nem abastecer Boa pergunta Quer dizer, bem lembrado Acho que a cidade tá limitando a velocidade Acho que tá também Tô pisando e ele não tá indo Segurando a minha quarta Agora foi Isso aí Caralho Tô pulando a porra As carnes já misturou tudo lá Voou um monte de queijo naquela porra Ah, eu tô tranquilo de gasolina também O bom é que esse caminhão já me dá o cálculo mais ou menos de quanto eu vou gastar É, galera, é nóis Hi, bro Ê, porra É nóis, porra TR, porra Uê, uê, uê A TDI, mano, a TDI Tem um grupo aqui, é nóis A TDI Pô, a TDI é como? Não sei nem a TDI Pô, não sei nem a TDI Essa mulher É, olha Tem que se amarra nesse jogo, né, cara Tem uma arma maior grupão pra poder fazer frete É desse negócio de empresa O carro tá, o caminhão tá peidando, tem que ver A gente me tá dando só uma derga agora Pô, porra, caraca, mané Tá dando as travadas nesse negócio Tô tomando cada susto Fica atrás do meu não Caramba, mané Tá doido Tá doido, mas tu tá doido Calma, eu vou mandar ela subir aqui, ó, na primeira Tá indo aqui Aqui do lado Ah, tá tranquilo Ah, deve ser que você tá entrando pra... Pra Birna Tá entrando pra Birna Tá entrando pra Birna agora? Subindo a est... De repente sim Era pertinho Então... Deve ser isso De aqui É Subindo aqui de perto já Então é isso Era pra eu ter ficado lá, né Subir e ficar na estrada Mas tá de boa Até lá Você veio comigo? Ah, tá É É É É É É Eu tô na sala Ah, agora você tá lá na frente Meu Deus do céu Caralho Pegar aqui Direita Opa Opa, opa Calma, vestido Calma, será do neném Você saiu? Você saiu à esquerda? A direita? A direita? É... Direita Seguindo pra via em... Placa de via em... Só que é aqui do lado já Cair Ih, rapaz Cair Vou ver se ele vai reconectar Ah, agora reconectou Bizarro Tô te vendo aqui perto não, cadê você? Cadê você? Tô em Birno já É... Eu saí pra encontrar contigo quando eu achei Deixa eu ver se eu já conectei Eu acho que eu não conectei de novo não Não, você não tá online aqui no tab aqui pra mim não Deixa eu botar aqui... Na garagem Vai sendo reconectando na estrada não? Quando você cai Tô esperando reconectar sozinho, né? Hum Só pra dar uma pulada aqui Aproveitar, vou dar uma olhada se tem alguma casa pra comprar aqui Já tem uma aqui Vou até marcar Aproveitar, vou dar uma olhada se tem alguma casa pra comprar aqui Não reconectou não Maldito É, isso pra mim tá off Pois é Já vou reconectar na... Ué Agora reconectou Conectou Já tô na... Já tô aqui na garagem pra pegar o outro Berna descoberta Berna descoberta Não tinha Berna não Berna, Berna Berna, Berna Vou pegar a Berna agora Você tá aqui na garagem? Tô na... Tô na onde que eu tinha que entregar o negócio Você tá na parada em frente, pô Eu vou pegar aqui pra página Conseguiu pegar pra página? Consegui Pronto Corro Vou pegar aí meu armão Conversão Eu vou pegar aqui. Uma jogada ? Poxa Você acha que não está na � stirred firearms? Tá parado no sinal? Uhum Tem que te cair de novo Por que apaga essa porra? Porra Tomei uma mota de graça aqui Já monta, eu perdi a carteira Vou pegar lá no meio das pistas Vou pegar lá no meio das pistas Bem, eu perdi. Tomeí um passe Tomei Tomei B freio Tomei Tomei Serrei Tomei Tomei Um chicadão nele pra sentir o motor Peguei a direita aqui Direita depois de novo A gente vai lá mesmo nessa estradinha Não tô nem te vendo Você tem ideia? Ah, caralho Pegando a carga aqui Pô, será que eu passei de você, cara? Uma estradinha aqui Eu entrei direita depois direita? Deixa eu ver onde você tá Caraca, você sumiu da parada do... É uma estradinha que tem, assim, uma fazenda Não, você sumiu até da parada de estar próximo É, porque não tá tão próximo Você tem passado direto Ao invés de entrar direita Mas fica aí, deve ser o mesmo local Depois eu paro no acostamento Você fala qual estrada que você tá É o mesmo lugar que a gente vai pegar Então deve ser amestrado Você pegou numa empresa chamada Acris É Não é direito Você pegou direito e esquerda, né? Direito e direito Pô, que direito é essa, cara? Você é Acris, tá na esquerda da... Da onde a gente veio? Direito a direita Você pegou lá em cima Caraca, um velho da molecha É Doido Você sumiu até do meu tab, cara Eu acho que eu parei antes, cara Essa segunda direita que você falou é... Faz isso, cara Dá uma parada na pista E depois a gente te vê Eu tô pegando a carga aqui ainda Deve ver qual é o número da estrada que você tá Essa estrada aqui Nem número tem Perdi Eita, caralho Louco que o caminhão morre A gente vai ver Olha como eu vou ser saltado aqui, mano Viu danado Vou ser saltado aqui, mano Vou roubar minha carga aqui, mano Demora muito não Vai ser um assalto, velho A cambada de pobre vai vir aqui, mano Vai roubar isso aqui E eu vou fazer a festa, filho É o que mesmo que eu tô transportando? É carne Ih, rapaz Que nem eu que vai se souber que é carne Eu tô frito Vai ser churrasco a semana inteira Sai tudo da favela, hein Se eu ver algum movimento suspeito aqui Eu vou meter o pé, hein Já aviso logo Tô visualizando a favelinha ali na frente Meio suspeito Meio suspeito Carregando aqui Do bosta aqui no painel Agora foi Vamos lá Vamos ver onde você tá Abre aí o mapa Qual estrada você tá? Cara, não tem número Estrada, filho Não tem Aqui tá 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 mandando ir por dentro, né Entre Essa empresa Acres E o Você tá Saindo na empresa Acres Você vai dobrar pra sua esquerda E vai subir A estrada Isso Aí você vai encontrar Comigo na mesma Da estrada Então lá Cara, estrada nem número tem, mano Tá doido É Tu tá é doido, mano Tu tá é doido Tô de olho aqui na minha carga aqui, ó Se eu pintar algum pivete eu vou meter o pé, hein E aviso logo Ainda bem que a cabine é camuflada, não dá pra você ver que é carne Nossa, ele tá aparecendo no TAB já Tá, tá 500 e... 500 metros que você tá Tá, tá aparecendo a luzinha ali agora Tá, tá aparecendo lá no capete Se quiser ir na frente, pode ir Pode começar a andar aí Mesmo lugar, né Ô, caralho Tô saindo, tô saindo com o carro do 6march, né Tá ligado que é... Rasga a bofa O cara tá na quarta, ele dá uma... Uma achuchada Mas tá um monte de rádio, né Sabemos, mas nem um sono A gente tá na fazenda Boa Fazenda não pega rádio não Muita montanha sabe Aí é tenso irmão, aí é tenso Se eu tiver distanciando uma que você fala Caraca... Tô pô pô Tô pô, eu vi ai quase porra em você nossa você tomou e voltou eu tomei em seguida guarda rei nossa caraca como é essa curva ai sei la da binar, sei la cara de maior cagada que eu tomei e voltei caraca a carga ta intacta a carga ta colada com o super bonde só o caminhão que deu dano, não deu dano na carga não carne né, vai dizer que coisa como já ta toda picotada né achei aquela carne moída só então já batida pra vixe vai ficar macinha no prato olha que a motinada feia porque o farolto nessa bosta quero nem saber levei fé naquela curva não mesmo quando eu fui ver e ali não tinha nem como abrir mais tava grudado no quadrei não sei vai precisar abastecer ou não não sim acho que é bem nossa eu vim voar dano quase que eu ponho você fiz uma sanfona do caminhão também to ouvindo uma 120 mano como é que faz agora a gente já ta 120 gente pera ai e eu não entrei eu pensei que ia bater ué e quando ele ta piscando você pode bater eu bati fechou na hora e aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaah nossa eu ficou até vermelho o bagulho do caminhão ainda bem que ele fez com isso em mim caraaalh Eu vi o tosse piscando e falei, será que dá pra passar? Fudeu metade do caminhão, velho. E a carga, e a carga? Nem sei. Nossa. Caraca, velho. Eu vi o tosse piscando e pensei assim, porra, se o tosse piscando aí dá pra passar. Acabei que eu passei. Fudeu metade do caminhão, velho. Sério? Nossa. Cara, eu vi tua carga, tua carga que é preciosa. Caralho, velho. Caralho, ele fechou em cima, velho. Eu cheguei a passar no primeiro trilho, aí ele fechou em cima e deu bug e foi pra trás. Eu ainda tirei o pé pensando assim, porra, se o tosse vai fechar? Acho que vai dar pra passar. Passei. Nem me liguei, pensei assim, porra, se o tosse tá piscando, mas na baixa cancela? Daqui a pouco abaixa na tua cara, velho, que sacanagem. Que sacanagem. A polícia tava piscando. Acho que pra mim não tava piscando não, tava direto, aceso. Eu li tava piscando pra um lado e pro outro. Falei, porra, acho que dá pra passar. Por isso que eu fui. Pior que essa carga é mais perto que a outra. A outra carga era 300 e prós. Esse aqui tá 264 km. Só que tem muita subida na parada. 250 km. Ficar cargando é longa. Ficar cargando é longa. Ficar cargando é uma caixa luz. É um corpo feliz-o que estava pensando em vão Rio. Ficar cargando. Tem um corpo feliz-o. Quem tá comérdito de quité? Esse aqui tá captiva? Tá candidato. Tem um corpo feliz-o que fique mais agradável e cobre depoisho. Então, faça alguns choros decepcaremos. Ele está andando um caminho alternativo para a gente É Porque a plaquinha lá está para frente direto Tá Ah, parece que foi os arcos da Lapa lá Só que tamanho grande Os arcos da Lapa gigante Tá vendo uma obra aí na frente também? Aham Olha, vou acertar Também estou vendo Bom, não dava para você ver ou não ver e dar uma porrada Dava uma porrada no invisível Do nada saia de dentro assim do caminhão O outro que vinha atrás se fudia Tive que jogar a terceira em Estou no quarto, mas meu caminhão está fudido Então Não, mas a subidinha é chata mesmo Deixa eu jogar a terceira aqui Como a gente bota uma caixa Joga uma caixa de seis marchas Aí ele sofre, mas caraca vai puxar peso Mas pelo menos fica mais legal Isso que eu botei assim E ele tem 400 e poucos cavalos e seis marchas Então Fica um troço mais legal Eu tenho um de 700 cavalos É um Volvo A puxar qualquer merda É a mesma coisa que nada Aqui tem muita subida Muita, muita subida Tem outro posto ali Tu vai querer parar para abastecer? Não Não abastecer não O bagulho aqui é É fudido mesmo Roda 411 Não tem 411 litros Roda 835 km Caraca, gostei de suas caras Dá até uma metade que eu rodo ainda Opa Engraçado Fica desligando o caminhão Fica, quando está ferrado Fica Cara, eu dei muita cagada De não estourar a carga Putz, queridos Não tem que estar E aí F333 Porra Ih, caralho Eu estou muito na tua frente Você não está no meu radar Eu acho Eu acho que eu caí Não, eu caí não Você está aqui ainda Só que você está 200 metros Atrás de mim Não, eu estou te vendo Ai, eu vou A gente tem que descobrir Essas cidades Que a gente está subindo É, ok Pontezinha, legal É, pontezinha, show aí Sinal vermelho Ah, esquece Essa aqui Eu já tinha descoberto Essa aqui Cara Ai Passou O que foi Eu sei que não ia passar Aqui tinha que ter aqueles túneis Assim, estúneis selada Tá ligado Você olha assim Ah, vai dar Vai dar Ah, tu fica no meio do caminho Nenhuma vez que a gente estava chegando Ah, isso não rola Acho que isso não rola lá fora Só aqui no Brasil Só aqui no Brasil Não Ratatório Ah, uma pregada Sinal vermelho Vai abrir, vai abrir, 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 abrir Ah, isso vai fechar Mas não vou avançar Ninguém monta Tem pardal Ele julgou que eu já estava no meio do caminho É Sem mim que ele deu Não é ruim não Só é que é muito dentro de cidade Tá rotatório Nêêêêêêê porra eu vi, sai quase saiu sua carga, balançou pra caralho aqui pra mim ficou tranquilo pegou um ladinho da rotatória e foi isso piloto de fuga aqui tem que ficar ligado é uma reduzida que a cúpula aqui é bizonha não sei se fosse quebrar geral com o caminhão deu um porradão o meu ou o teu? o meu? ficou até vermelho a tela até a linha do computador de bordo até a linha do computador de bordo o meu? tem que ficar aqui outro post quando a gente quer post não parece assim amanhecendo isso é tudo sim é oi o filme mesmo é uma merda que tem a gente fizeram a série pô bem maneiro assim eu vi a primeira temporada agora toda de ontem pra hoje eu vi essa primeira temporada toda maneiro demais amanhã amanhã eu não preciso acordar cedo nessa porra amanhã eu não quero fazer porra nenhuma sabe aqueles dias que você não quer fazer porra nenhuma vocês estão de férias quanto? sexta feira agora? eu vou entrar amanhã entendeu? entendeu? no papel eu vou entrar amanhã amanhã eu já estou de férias na verdade opa corvinha e escroto tirei o pé nessa cor ai semana que vem eu já estou viajando pegar a moto vai meter eu vou lá no split santo show lá no churrasco anual que tem lá que sempre um grupo lá que eu conheço ai vai partir umas 3 motos daqui de repente parta mais mas eu estou certo de ir show essa semana tem que comprar os bagulho né vei ver se a moto está certinho roda bastante é vou botar ela em uma revisãozinha não tem que fazer muita coisa não trocar pastilha de freio já está aqui comprada ai o resto eu troco tudo antes de viajar olha essas porra ai isso mesmo tem que meter o pé viajar mesmo semana que vem tem o bagulho de Gustavo né vei tem tem a parada do Google ai é ai eu também tenho que comprar uma roupa para ir naquela porra porque eu não chantei mais nada não tem roupa social? ele falou que pode ser qualquer roupa social mas é eu tenho só não tenho camisa tem que comprar as camisas são só que eu tenho que tava tudo meio que velha me já fodida já tem que ver por onde está meu sapato também é isso ai vai ser padrinho também? eu também eu também Ele falou, vou meter suspensório, eu falei, bota, vou ficar lá mexendo suspensório o tempo todo, andando pra frente e pra trás, só de sacanagem, ele, ah, é bom, tá não, que você vai fazer esse merda, não farra não, vai, bota suspensório pra tu ver se eu não fico usando suspensório. Ah, legal, agora também tá ficando sem combustível, tá ficando sem tudo agora, tá uma delícia agora, sem combustível, sem caminhão. A gente já tá chegando, acho que vamos, já. É, oh, porra, tu parou do nada. Um tonto, um riqueza. Deu bug, deu uma travada. Ah, normal. Poderia que eu subia a marcha aqui pra eu poder gastar menos. Pose não, descoberta. Vamos ver se acaba quando estiver estacionando, não, não, vou até botar rápido, os caras nem estacionam muito. Pô, essa escana é luxo em, me diz até que eu tenho 600km ainda. Agora tem 595 ainda pra rodar. E olha que eu tô com o tanque baixo, mas ela já me diz quanto tem. Mas esse aqui tá medício. Então, vendo, não consigo. Às vezes eu tô desesperado, ele ainda roda bastante. Reserva. Ah, só não enxerga agora. Sei lá quantos. Só falta, porra, sei lá. Ah, de repente é fora da cidade, quer ver? A minha é aqui dentro. Ah não, aqui do lado. Aqui do lado, é. Aqui do lado. Você tá logo atrás de mim. Deve logo, senão. Não vou espetar você, não. Na semana eu vou comprar um charutz pra gente fumar lá também. Eita porra, eu não fumo, cara. Vou comprar 5, vou comprar 5. Eu não fumo, velho. Se eu fumar eu tô feito. Acho que não fumo também não. Mas cara, eu trouxe espuma. Só se, chocolate, eu compro chocolate pra mim que eu mastigo. Tem que comer também não, porra. Porra. Mastigo. Chocolate eu mastigo, aí fica tudo bem. Cara, já entreguei aqui. Vou entregar o meu aqui. Escapamento Volcano. Ficou mó cagado. Fui sair com o caminhão pra endereitar a carga dizendo que já tava no lugar certo. E... Show de boleto. Cara, vou... Tomar um banho aqui, mas eu vou...